Música Eu tô tendo que me acostumar um pouco ainda O ângulo da câmera Eu tô meio lento Tem muito tempo sem gravar Música Música Ele pegou no meu brinquedinho Música Música Peguei no lugar Que mais tem policial No mundo, é sério A gente tá no centro aqui dos Estados Unidos Onde tudo acontece O centro de toda a mente dos Estados Unidos Só que eu não sou um historiador muito bom Eu vou deixar meu irmão explicar Mas dá uma olhada nisso aqui Você, meu filho Você que é a beleza do vídeo Esse aqui, galera É o congresso O congresso Onde fica a casa dos representativos Dos representantes E o Senado, né Então aqui é onde acontece Todas as reuniões do bagulho louco Onde eles passam os bills Onde eles passam os amendments Onde eles passam as leis Essas paradas Tudo aqui, mano Aqui que é a mente Aqui onde tá a galera Os representantes de casa De estado Tudo aqui, velho Mano, eu tô louco, velho Tudo aqui Tá gostando? Mano, eles estão aí dentro Enquanto a gente tá aqui falando Eles estão ali E aqueles carros pretos Tudo polícia, velho Tudo policial Tudo Tá ligado aqueles filmes? Quando o presidente Entra dentro de um carro preto E aí sai mais mil carros pretos Atrás E ninguém sabe mais Qual é o carro do presidente É basicamente isso Só que aqui não é onde fica o presidente Tá? Mas são os mesmos carros Dos de filme Dá uma olhada E atrás aqui do congresso Tá o Supremo Tribunal Federal Que é o quê? O Supremo Tribunal Federal É a corte, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos Onde ficam os nove ministros, né? Onde... Mano, aqui é onde dita a lei Dos Estados Unidos Se você... Se tem alguma dúvida relacionada A um amendment Um exemplo de um amendment seria O primeiro amendment é Freedom of speech Você tem liberdade de expressão Esse é o primeiro amendment Da Constituição dos Estados Unidos Então se você tiver algum caso Tipo assim Eu fui processado Porque eu falei certa coisa Então eu vou apelar um caso Na Suprema Corte Falando Isso tá violando o meu direito De freedom of speech Então a corte vai tomar Esse caso meu E vai definir Se eu tô se infringindo Se eles estão infringindo O primeiro amendment Ou não Deu pra entender? Alguma coisa que infringe Esses amendments Vai pra a corte É bem ali, ó Naquela casinha Eu acho que vocês já perceberam, né? Eu não sou muito bom de história Sou da área de exatas Mas isso aqui tá lindo, cara Isso aqui tá lindo, sério Eu não imaginava ser tão grande assim Esse moleque acabou de me falar Que quando ele não tá fazendo nada No tempo livre dele Ele coloca o áudio Das discussões Que tão acontecendo na corte Pra ele escutar É interessante É interessante ver os ministros Brigando com os advogados, né? É muito massa Não, você tem problema Juro E uma coisa bem da hora Que a gente tava reparando É que os semáforos aqui Eles ficam nas esquinas Ao invés de ficar no meio da rua Eles ficam nas esquinas E a gente tava debatendo E a gente acha que é por causa De poluição visual Que é o que faz sentido, né? A rua fica lisinha Tipo, você não vê nenhum semáforo Quando você olha Tipo, down the road, tá ligado? E por isso que talvez Os semáforos ficam nas esquinas Vocês perceberam que o meu irmão Tomou conta do vlog, né? E a nossa missão agora É parar pra comer Porque a gente tá acordado Desde 5 da manhã A gente deu uma passadinha no hotel Só pra deixar a mala Que a gente trouxe Mas a gente tá com a mochila ainda Porque o check-in É só de tarde Então a gente vai comer, né? A barriga tá roncando já E uma das coisas que o Washington Tá me lembrando É que essa vibe aqui Me leva de volta pra Boston Além da comida Tá muito boa Esse cenário Aqui Olha só Deixa eu mostrar pra vocês Aqui em volta de mim Tem tipo É um lugar pra sentar Pra conversar No meio da rua E tem muito Tem coffee shop Ali atrás a gente passou Tem um Starbucks Bem ali, ó E me lembra muito Essa vibe de Boston Além da comida Tá muito boa também Confesso pra vocês Que não sou um professor de história Não sei todos os detalhes Mas a gente tá aqui No Lincoln Memorial E ele foi um dos presidentes Dos Estados Unidos Ele lutou numa guerra civil E o memorial dele É gigante Vai até o final Daquele lago ali, ó Ele lutou na guerra civil Ele lutou na guerra civil Na guerra civil Sul contra norte Se eu não me engano Ele tava lutando pelo norte Mas ele era do sul Se eu não me engano é isso E eles ganharam O norte ganhou E também tá tendo um evento ali, ó Prometi pra vocês O rosto dele Tá aí Ele lutou pelo sul, né? Na guerra civil E ele passou um ato Que liberou os escravos Que estavam lutando Na rebelião E por isso que Muita gente gosta dele E tem o memorial dele, né, cara? Ele foi muito importante E ele foi presidente também A gente deu uma descansada aqui, ó Nos pés De Abraham Lincoln Sentado aqui Pra poder dar uma Contemplada Nessa vista Mas aconteceu uma coisa Que eu não gravei na câmera Mas eu vou colocar aqui Pra vocês verem Mas quem me segue No Instagram Viu Então se você não segue Entra lá agora Lorenzo Franco 10 E me segue no Instagram Mas eu acabei de postar A gente tava na Casa Branca Que é uns Sete minutinhos Cinco minutinhos de bike Daqui Sete minutinhos E Na hora que a gente tava lá Tirando foto da Casa Branca Lá em cima Chegou um cara Com uma bolsa Eu falei Luiz Eu acho que esse cara Tá com uma sniper, mano E aí ele tava em cima Da Casa Branca O cara tirou a bolsa E ele Botou ela no chão E tirou uma sniper Da mão Eu fiquei Mano Mano Era agente secreto Era agente secreto Porque todos os policiais Em volta da Casa Branca Não são policiais normais São secret service Que cena, meus amigos Que cena Vou colocar um story aqui Pra você poder ver Mas você perdeu na hora Perdeu Tem que seguir no Instagram Então segue lá Lorenzo Franco 10 Aproveita Se inscreve aí no canal Ativa as notificações E E é isso, mano É o serviço secreto Dos Estados Unidos Ao vivo e a cores pra vocês A Casa Branca E uma polícia secreta ali Olha lá O policial Acabou de tirar uma sniper, mano Olha isso, velho Tá mirando em tu, mano Esse é o nosso meio de locomoção Durante esse tempo A gente tá Sobrevivendo de bicicleta Primeiro porque O Lyft, né O Uber É muito caro Pra ficar toda hora Pegando Indo pros lugares Segundo Aqui é tudo muito perto Tudo muito perto A gente gasta uns 10 minutos 15 minutos de bike De um lugar pro outro E terceiro Até menos, é Depende E em terceiro lugar A gente percebeu que Em toda esquina Tinha uma estação Dessa bike Sério A cada 2, 3 quarteirões Tem uma estação da bike E a gente pode toda hora Ficar trocando E ficou muito barato Porque a gente pegou Um plano de 8 dólares Pra usar 24 horas E a gente podia Andar 45 minutos Então a gente faz Um passeio De 45 minutos E a gente já Para em uma estação Pega outra bike E pode andar Mais 45 minutos Isso tudo Por 8 dólares Durante 24 horas Eu vou atrás Do policial aqui Quero ver Alguém atropelar Nós, papai Pega então O museu de artes Aqui, ó Esculturas Aqui é muito bonito Muito bonito Dá uma olhada Todos os buildings A maioria deles É assim Com essa arquitetura Arquitetura antiga É muito bonito E olha ali Tá tendo pista de patinação Ali no meio Caraca Que cena de filme Mano Isso aqui Olha só Parece que eu entrei Dentro de um filme americano Agora Que eu tô Naqueles filmes Bem clichê mesmo Dos Estados Unidos Dá uma olhada Que brabo Que brabo E não repara muito Na bagunça Mas deixa eu mostrar Pra vocês Rapidinho Como que é O nosso quarto Aqui de hotel A gente tem Uma luzinha aqui Bonitinha, ó Aquelas luzes De tiktoker Olha só A nossa vista É essa A gente pegou Acho que a parte De trás do hotel Aqui Da vista E essa aqui É a cama Você cita em casa Tá bom Você cita em casa A gente pegou Uma cama Tem uma tomada ali E tal Aqui tem uma tv Aqui a cama Ela sobe E desce Igual cama De hospital Maneirinha Dá pra tanto sentar Pra ver no sofá Quanto deitar Pra virar uma cama De dormir Aqui a gente também tem Toda a luz Funciona por aqui Então se a gente acender Lights Tudo aqui Acende E aí tem o modo Do espelho Que é só o espelho lá Que acende Aqui é o modo De relaxar E aí de noite Fica tudo colorido Dá uma olhada só Aqui tem a cor E aqui tem um cabide Também E a cor Que fica Atrás da tv A mesma Então a gente também Pode escolher Qual cor que a gente quer Se a gente quiser um verdinho Foi pro verde Se a gente quiser um vermelho Foi pro vermelho Laranja ali Vermelho Então a gente faz o que a gente quer Mix Night Relax Vamos acender o espelho Pra vocês poderem ver E aqui embaixo Tem um cofre Um frigobar Banheiro E aqui É o chuveiro Que ele é até legal Por sinal Só apertar o botão E ele já tá ligado Apertou Desligou Então é isso A gente tá saindo aqui Do hotel agora Fazendo check out Porque a gente precisa voltar Pra Orlando Porque hoje vai ter uma festa De gala Então me segue no Instagram Porque a galera do Instagram Vai ver E não aqui do vlog Desculpa Você me perdoa Não fique estressado Se você não gosta Dá um dislike Mas me segue no Instagram Lorenzo Franco 10 Por lá que eu vou estar postando A festa Espero que você tenha gostado A gente deu uma visita No coração dos Estados Unidos Onde tudo acontece E é isso aí Um beijo no seu coração Um abraço E eu te vejo no próximo vlog Falou